Tô querendo muito mais saber de mim Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir vivência A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama esse amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Pois quem ama esse amor quer muito mais Eu não tenho culpa dos meus sentimentos O nosso amor está magoado O nosso amor está magoado, mas eu tento Dar vida a minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente as situações Vou confessar Vou confessar Renunciei Você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci Você a caso Do destino Foi Deus Quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei Você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci Você a caso Do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Hoje Eu queria simplesmente Não acreditar Em tantas loucuras Que eu fiz ao te amar Foram tantas noites Mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei Sobre o meu leito Pra chorar E pergunto O que foi feito De tanto amor Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente Endureci Só lendo Porradas Foi então Que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei Com o rosto novo Que eu criei E fechei as portas Do meu eu Pra não sofrer E vintei o quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro Do meu coração Hoje Não sou mais a mesma Infelizmente Endureci Só lendo Só lendo Porradas Foi então Que aprendi Ser indiferente E agir Com a razão Hoje Eu me defrontei Com o rosto novo Que eu criei E fechei E fechei as portas Do meu eu Pra não sofrer E vintei o quadro Com o pincel da ilusão Tatuei você Pra sempre Dentro Do meu coração Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava o meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serem livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Você De ser Deixo tudo em fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Ai Eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois eu Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem os filhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serem livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Dentro de mim ег Que tanto já sofreram Há momentos que eu me pego pensando, logo estou chorando A paixão dentro do meu peito Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou deste amor, somente uma vez Solta a minha vida, como é que eu pude te perder? Vida se me conta, baguadora ferida Descobrindo o passe, a saudade mata Solta a minha vida, quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou uma loucura, raiva e prazer Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos, pra minha solidão Sabe como anda o meu coração Aprevido, dividido, inibido Esperando você Solta a minha vida, como é que eu pude te perder? Vida se me conta, pra que agora ferida? Diz quando isto passa, a saudade mata Solta a minha vida, quero você É um misto de ternura É paixão ou uma loucura, raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou uma loucura, raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou uma loucura, raiva e prazer A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar e ser Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Pra você mais uma vez Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente for feliz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mais uma vez Eu estou aqui Sozinho diante do espelho Sem me entender Me pergunto e não acho resposta Mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez Eu estou aqui Perdido entre quatro paredes Com a solidão O meu corpo querendo seu corpo Meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste Não dá pra viver O que é que eu faço sem você Com quem eu divido meus beijos Meu chope gelado Com quem eu divido meu tempo E o gostoso pecado Se eu estou mais um fim de semana Sem você O que é que eu faço sem você E o que é que eu vou viver Ah, autoconso meuhoo E o que é que eu faço sem você O que é que eu faço sem você Mais uma vez eu estou a rir Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo, meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho o meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chove gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Eu já não suporto mais Briga com ela Eu já não suporto mais falar com ela Eu já não suporto mais tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais que morro por ela E sou frágil, sou mais um na vida dela Ela pensa que é demais que morro por ela Ela pensa que é demais que morro por ela Um avião lá nas alturas, um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela, pra ela Ela não vai descobrir, que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela, mas eu não sofro por ela Por ela, ela não pode saber, que eu prefiro até morrer E fazer amor com ela Ela pensa que é demais, que morro por ela E sou frágil, sou mais um, na vida dela Ela pensa que sou seu, apaixonado Mas um povo alucinado, que faz tudo que ela quer Ela pensa que é demais, uma loucura Um avião lá nas alturas, um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela, pra ela Ela não vai descobrir, que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela, mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber, que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela 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 Chega E viver humilhado tentando mostrar-te um mundo melhor Chega Pois eu sinto que cada dia que passa você está cada vez pior Chega De esconder meus desgostos sofrendo demais para ver te sorrir Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder dormir Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega De fingir que não sei que deitas comigo com um pensamento tão longe adormece Chega Chega De esconder meus desgostos sofrendo demais para ver te sorrir Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder dormir Chega Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega Chega De dever Que não sei que tu deitas comigo Com o pensamento tão longe adorfece E a rotina começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer E o desejo de novo em meu peito aceite a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo seu, teu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar Uh, 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 uh E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí tá tudo bem, você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você no paraíso Um cinema pra curtir e no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí tá tudo bem, você é o que eu preciso Tudo sempre eu e você no paraíso No cinema pra curtir e no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar Ah, 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 ah Nunca mais eu quero ver você Você me enganou Nunca mais eu quero ver você Que seja meu amor Até hoje eu penso em você Mas penso como um bom É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Os sentimentos se acabam quando a gente quer Um grande amor só se acaba quando o outro vier Eu vou levar muito tempo pra te esquecer No meu caminho outro amor deve aparecer Até hoje eu penso em você Mas penso com rancor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Um sentimento se acaba quando a gente quer Um grande amor só se acaba quando o outro vier Eu vou levar muito tempo pra te esquecer No meu caminho E o outro amor deve aparecer Um sentimento se acaba quando o outro vier Um grande amor só se acaba quando o outro vier Um grande amor só se acaba quando o outro vier Eu vou levar muito tempo pra te esquecer Um grande amor só se acaba quando o outro vier No meu caminho outro amor deve aparecer Um grande amor só se acaba quando o outro vier Um grande amor só se acaba quando o outro vier Um grande amor só se acaba quando o outro vier Um dia no futuro, então casados, somos eternos namorados, flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida, a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida, Deusa na terra nascida A namorada que sonhei Um dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados, por aí a passear Um dia no futuro, então casados, somos eternos namorados, flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida, a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida, Deusa na terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 testrementa essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Graça, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que o bala mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso, ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem golo Feito um cão sem golo Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saiteira da solidão Coração reencurrante Estou só assim, livre de outra vez Do amor que me fez Que não deu em casa Você e eu Tudo aconteceu Não por nada mais De um decrau na estrada Pensamentos absurdos Caem o meu mundo Ai, estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sempre eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que sempre dá valor ao meu amor E que me queira ver A minha estrada A minha estrada A minha estrada O mundo final Quebrou o principal É, deixa eu ver as nossas mãos Pensamentos absurdos Ai, o meu mundo Ai, estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sei que eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu sei que não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem nada a ver Estou sentindo a falta de você Estou sentindo a falta de você Eu sei que não me enxergo, não tem nada a ver Eu tenho sempre que seguir a minha querida Estou sentindo a falta de você Estou sentindo a falta de você Que eu tô batendo o que você quer Que só toda a valora, meu amor E que eu sei E que eu sei Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Sua alegria me alegra, me diverte quando estou junto a você Você dá tudo de bom, você dá um abraço, me dá um abraço, me dá tudo Meu amor, você dá um abraço, me 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 dá Te amo, te quero, te adoro de tudo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, amor você me faz feliz e você é meu mundo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, por quê? Te amo, te quero, te adoro de tudo, amor você me faz feliz e você é meu mundo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, amor você me faz feliz e você é meu mundo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, amor você me faz feliz e você é meu mundo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, amor você me faz feliz e você é meu mundo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, amor você me faz feliz e você é meu mundo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, por isso Feliz e você é meu mundo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, porque te amo, te quero, te adoro de tudo, amor você me faz feliz e você é meu mundo, por isso te amo, te quero.